O eu superior é o lugar aonde se encontram o infinito e o finito. Portanto, na situação que se encontra no quadro branco, é dito que nós nos esquecemos do ego completamente ao dirigirmos nossa mente para o objetivo. A vida una real através de uma lembrança constante e pela prática da auto-identificação com ele. Eu vou tentar explicar o que significa praticar a memória do eu superior e a auto-identificação com ele. Paul Brunton também diz que o caminho breve é um caminho de alegria porque se nós realmente nos identificarmos com o mais alto seremos alegres. Não é possível estarmos deprimidos ou ansiosos se você se identificar com o mais alto. Então, é um caminho de alegria. O caminho breve se baseia no que Paul Brunton chama de mentalismo. O poder da mente de criar é a realidade. Da mesma forma que a mente de Deus cria todas as manifestações e todos os universos, assim também nossas mentes criam a nossa realidade. Portanto, estamos usando nossas mentes no caminho breve para criar uma realidade sagrada. Paul Brunton dá vários exercícios para serem praticados no caminho breve. Ele os chama de exercícios ultra-místicos. Eles estão além do misticismo. Por que ele diz isso? O místico quer ir dentro e deixar o mundo atrás e experimentar Deus. O místico quer tornar-se para dentro e deixar o mundo para trás e experimentar Deus. É uma coisa maravilhosa. Mas, se Deus também se encontra fora, então, isso se baseia em um erro. No pensamento errado de que Deus também não pode ser encontrado do lado de fora. Portanto, o caminho breve é ultra-místico porque ele cria uma ponte entre essa lacuna ele cria uma ponte entre a parte interior e a parte exterior que nós experimentamos mas que na verdade não está lá. Portanto, por exemplo, o Paul Brunton descreve a experiência do sábio como a dualidade que está acertada na unidade. portanto, o corpo está aqui e tudo mais está lá. Mas na experiência do sábio está tudo dentro de uma unidade total com nenhum sentimento de separação. Eu gostaria de falar e de compartilhar com vocês alguns desses exercícios ultra-místicos do caminho breve. Se vocês já viram ou leram os livros de Paul Brunton a sabedoria do eu superior que está em português existem dez exercícios ultra-místicos no fim do livro. Então, eu vou falar sobre alguns deles não todos os dez e alguns outros que estão no volume 15 dos notebooks de Paul Brunton que ainda não foram publicados em português. Esses exercícios podem ser feitos a qualquer hora enquanto vocês fazem qualquer coisa. Vocês podem tentar fazer enquanto eu estou explicando a vocês enquanto vocês estão fazendo suas atividades diárias. vocês dêem as suas atividades a quantidade de atenção necessária. Mas o resto da sua atenção ofereçam a Deus ou através dos exercícios do caminho breve que vão levar vocês mais perto de Deus. O primeiro exercício é chamado o exercício da testemunha. A consciência da testemunha é uma consciência observadora. É a nossa parte que tem consciência de tudo o que acontece. Então, no lugar de prestar atenção ao objeto da experiência nós tornamos a nossa atenção para a consciência propriamente dita. Paul Branton diz que você pode praticar isto a qualquer tempo em qualquer lugar e em todas as condições de experiência. Consiste na constante lembrança para a mente da existência e da sua identidade para com o sagrado. Portanto, se você perguntar a você mesmo qual a minha maneira de pensar sobre o sagrado? o que é o sagrado para mim? Você coloca a sua mente nisso e você se lembra que essa parte sagrada é quem você realmente é. por exemplo, você pode olhar para você mesmo como se você estivesse fora de você. Você pode ser a pessoa o objeto e o eu superior o observador. Muitos mestres espirituais colocam ênfase no caminho breve acompanhando o eu até a sua fonte a sua origem. Eu gostaria apenas de ressaltar que também há o perigo de se enfatizar em demasia o caminho breve porque eu ainda estou no auto-aperfeiçoamento e na auto-purificação e um auto-esforço e eu não deveria esquecer isso. Por exemplo, vocês todos descobriram que eu preciso aprender a escrever e a falar português. Portanto, a testemunha é o observador imutável das experiências mutáveis. É uma parte da total consciência que é parte de vocês. é o percebedor imperceptível. Portanto, no exercício da testemunha imaginamos que nós somos essa consciência testemunha. e como eu disse ou como Paul Brunton disse pode ser feito a qualquer hora em qualquer lugar. não, não pode ser feito mas sim... A CIDADE NO BRASIL